Salve rapaziada, tamo aqui de UTIRANOS, mais um vídeo pra vocês de patch of titans, hoje tamo com nossa família de UTI aqui, tamo aqui com o Jonathan Fala ai rapaziada, e tamo aqui com o nosso amigo Jusso, tamo junto ai com o Pate E bom rapaziada, agora vai ser o seguinte, a gente vai cuidar do Jusso aqui, nós adotou ele ai né não Jonathan, o Jonathan é meu irmão, o Jusso é meu filho, tá, porque aqui nós dois é macho pra não ter a viadagem Mas bom rapaziada, vamo embora lá, a gente vai fazer umas missão, ô Jusso, vocês querem dar uma passada na cratera rapaziada? Dá pra entregar a missão de flor ai Ah, mas essa missão demora muito mano, vamo lá na cratera que tu faz a mais rápida, tu cresce um pouquinho Não, dá um gritinho aí Jusso, dá um gritinho ai, olha o gritinho dele rapaziada Parece uma bexiga galera, na moral Ixi, eu encontro no caminho aqui das profundezas do Né mano, tu ia cair daí, tu ia de F, nem nasceu, já vai morrer mano É por aqui ó É por aqui ó, bora Eu confundi os caminhos, porque eu sou pequeno, eu vejo tudo pequeno É mano O seu radar de distância de visão não é muito bom ainda não Será que tem alguma coisa assim na cratera? Porque a gente já tá com, você tá com quantos por cento de fome Jonathan? Já tá quase 50 Já tá quase 50, beleza Já dá, já dá pra gente olhar e falar ó, tá 50 É, ah tá, entendi não, beleza Mano, eu tô com medo de ter Deina aqui mano, tá maluco Pô velho É verdade E se tiver Deina aqui ele pega não, isso aí é F tá Eu vou Eu não vou beber água não Tinha uma ideia, vem cá Jonathan, vem cá, vem cá Aqui é mais garantido ó O Jusso é loucão mano Vou beber daqui ó Aqui eu fico com um pouquinho mais de segurança Aí vem um Deino e pega, tá ligado? É rapaziada, aqui a gente tem que ficar ligeiro mano Porque aqui um... Mas o Sarco também consegue? Mano, o Sarco acho que não pega a gente Mas o Deino eu tenho certeza que pega Aí ó O Deino pega Pega você de jeito É porque a gente é carnívoro de médio porte mano Eu acho que o... O Sarco pega só de pequeno porte Tipo assim, Achilo É... Paki Tá ligado? E o Deino já pega de médio Aqui não apareceu a missão ainda Apareceu pra mim já Ah tá, transfere o líder pro Jusso Ô Jonathan, por favor Eu acho que... Dá ou Jusso? E bom rapaziada A gente tá aqui no servidor Ambar Tá, é o planeta Ambar na verdade E bom rapaziada Aqui é um servidor de realismo, tá É um servidor parceiro nosso É um servidor muito bom Tem umas regras muito legais aqui E bom rapaziada Quem quiser tá jogando aqui no planeta Ambar Eu vou tá deixando o link aqui na descrição, tá Aí vocês podem vir aqui jogar com a gente, tá E bom, continuando aqui Ô Jonathan Vamos então procurar alguma coisa pra gente caçar Enquanto o Jusso faz missão, mano Bora Pode fazer missão de boa e Jusso Se chegar alguma coisa que você avisa a gente A gente tinha visto uns tenontos, rapaziada Antes da gente buscar o Jusso É... A gente tinha visto uns tenontos aqui na planície E tenontos é uma coisa bem interessante da gente caçar Porque a nossa fome já tá aqui na metade Então... A minha fome tá 90 É... A sua tá de boa ainda Então tá de boa É a minha e do Jonas que já tá mais... Que desceu mais Porque a gente tava crescendo, né É... A minha acho que agora tá 50 Já tá bem na metade Beleza, beleza Então já pode caçar Preciso de ter um pelo menos Tá ficando rapidão, ó Boa... É, mano Que a gente cresce rápido, mano Que é muito bom E dá muita moeda também Isso é bom Eu vou upar meus outros bichos depois Boa, boa Ô, Jonathan Vamos andando devagarzinho, mano Porque... O que a gente mais precisa é estamina, mano E... Correndo aqui a gente perde também rapidão Cadê aqueles tenontes, hein Então... Eles estavam aqui na planície mesmo Então... Agora a última vez que eu vi eles Dois mil anos depois Bom, rapaziada Passou um bom tempinho aqui já O Jusso já tá 100% adulto também, rapaziada Ó, já tá do nosso tamanho O Jonathan tá aqui conosco E, bom, rapaziada Olha o que temos ali Temos três tenontes Esses caras tá doidos que a gente ataca eles Não queria falar, não Olha lá Tá forçando engage, né Exatamente Pode nem fazer Esse cara tá metendo louco Mas beleza A gente já tá quase com 50% Rapaziada Tamo com 55% de fome, eu acho E tu, Jonathan Tá com como a fome aí? Cara Eu tô... Acho que... Uns... Ô, mano É porque... Sei lá, mano Se a gente consegue matar o tenont, mano Eu também não sei Porque ele é novo, né É, entendeu O tenont é o novo mod, rapaziada Olha o cara, velho O cara é loucão Ele tá doido pra entrar no engage É, não Se isso aí não é forçar engage Eu sou um louco O Jusso tá congelado aqui, ó É, rapaziada O Jusso tá congelado aqui, ó Oi, Jusso O Jusso Ô, Jonathan Ô, Jonathan Ô, Jonathan Vai, faz ele mexer, Jonathan Vai, vai lá, Jonathan Vai lá, Jonathan Aí, ó Pronto Deu uma acordada dele E bom, rapaziada A gente vai ver se a gente caça mais alguma coisa Só que, tipo assim, cara A gente tem que esperar ficar com 50% de fome, rapaziada Porque uma das regras do serve é essa Metade da fome pra poder caçar, tá? Então a gente tem que esperar dar 50% pelo menos um de nós Porque aí a gente pode ir caçar O rei com o Jusso demora um pouquinho pra ficar com fome, mano Aí acaba demorando um tiquinho Mas não tem plano, não Cadê eles? Não quero perder eles de vista, não, mano Ah, tá aqui Bom saber Continua isso Eu tô esperando o Jusso voltar É Eu acho que o Jusso saiu Fica de olho no Jusso aí rapidinho Que eu vou ali só olhar uma coisa aqui, ô Jonathan Tá Eu vou ver o que tem aqui na cratera, mano Porque às vezes a gente acha uma coisa melhor do que o Tenonta Pra gente caçar, né, rapaziada Então deixa eu vir pra cá É, eles são 3 Tenonta Tá meio que empatado aqui com a gente Pois é, mas como a gente quebra a perna Acho que a gente regaça Voltei Tava com o Cãibra noturna, mano Que isso, mano Ô, rapaziada É o seguinte, ó Agora que o Jusso voltou Você tá com quantos por cento de fome, Jusso? 80 80, é Isso Então tem que esperar a minha baixar a fome, né Tem algum deles que é menorzinho, Jonathan? Ou é tudo adulto Vou dar uma investigada Eu acho que tá tudo igual, cara É Eu acho que eu já tô com... Ixi, agora eu tô com 50% de fome Então, bora tá aqui, né Deixa eu só descansar aqui, que parece a estamina Rico, parece a estamina aí, ô, rapaziada Cuidado que esse bicho dá um dano É mesmo? Você acha que você consegue caçar ele, Jusso? A gente consegue meio que focar, entendeu? É, não, é focar em um Quebrar um e todo um dele Uhum Aí, ó Tu quebra uma vez Aí demora um pouquinho Eu quebro Aí depois o outro vai morte Ah, vão vendo como tem o que é nada Vocês vão colocar de velocidade O que que vocês vão colocar? Estamina Velocidade Eu tô de ataque Eu tô de cura e de recuperação do sangramento Ah, tá É boa Guarda essa de recuperação do sangramento Porque eles dão sangramento Pois é, então Eu consigo fazer a gente Ó, é o seguinte Vamos focar no tenonto preto, mano Que é o que parece Não, ah, não Tem um que tá menorzinho Tô vendo aqui O da direita Ah, na verdade Não parece menorzinho não, viu, mano Tô na dúvida Porque esse parece bem do mesmo tamanho Vamos atacar Ó, o que quebrar a perna Todo mundo foca, hein Esse preto aí, ó Tá dando uma olhada Acertei ele já uma Quebrei, quebrei, quebrei Ataquei esse aqui Esse aqui Vai, vai Foca ele, foca ele Muito machucado Ai Nossa, tomei uma pada cega aqui Deixa eu usar minha calde escura aqui Acho que eu usei errado Caramba Foca no que tá machucado aí, rapaziada Quebra as pernas dos outros Se der Calma aí Que a gente tem que Preparar umas vidas aqui Tô recuperando um pouquinho de vida aqui Boa, Gilson Continua focando aí Você tá sozinho, Gilson Eu tô indo lá com ele É, eu tô seguindo ele também Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Boa, quebrou um Aqui, ó Peguei um Peguei um Quebrei os dois Vai, foca nesse aí, Gilson Sai junto Sai junto Tem que quebrar esse aqui, ó Alguém tem que usar o de cura em mim Porque eu tô já Matei, matei, matei Boa, rapaziada Conseguimos tá matando aqui Deixa eu ameaçar Porque tá chegando muito perto Boa Caramba, que caçada época Que a gente fez agora, rapaziada Muito bom Trabalhei, hein Nossa Isso sim que foi um engage massa, mano Ô, qual é que eu fui de F, mano? Tomei uma rabada cabulosa ali, mano Caraca, mas você recuperou bem a vida, né? É porque tua cal, mano Tu usou uma cal boa pra mim lá Recurei muita vida Porque eu fiquei longe, entendeu? Aham Eu saí de perto desse Porque eu tomei um cocó e morri, mano Eu usei esse bagulho aqui de velocidade Por isso que eu acompanhei ele Boa, mano Não, fez... Ô, isso aqui foi direitinho, rapaziada Esse sim foi um engage de respeito, na moral Mas, bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Né? Deus abençoe todos vocês E antes disso Despede deles aí Vai, Jonathan Despede primeiro aí Depois o Gilson Valeu, galera Não deixa de deixar o like Compartilhar e comentar aí, hein E agora você, Gilson Despede deles aí Tamo junto aí Se cuida, galera Tamo junto, rapaziada Brigadão pela atenção Por ter assistido o vídeo, tá? Deus abençoe todos vocês No final do vídeo Eu vou estar deixando aí Uma frase bíblica também, tá, rapaziada? Então fiquem com Deus Tamo junto é nóis E até a próxima Deus abençoe todos vocês Fui! Deus abençoe todos vocês Tchau 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 Tchau